Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Você acredita que seria possível que as nossas emoções podem influenciar o nosso DNA? De acordo com o experimento realizado pelo Instituto Health Math nos Estados Unidos, as frequências correntes do coração podem verdadeiramente alterar a conformação do nosso DNA. Nesta pesquisa em questão, utilizou-se uma porção do DNA contido em uma placenta humana, reservando-o em um recipiente em que podia se medir as suas alterações. No total, foram 28 amostras distintas, coletadas e distribuídas em tubos de ensaio. Posteriormente, alguns pesquisadores passaram a emitir sentimentos carregados de emoções nestes tubos de ensaio. O que observou-se foi uma mudança no DNA coerente com os sentimentos emanados pelos cientistas. De fato, quando os pesquisadores sentiram gratidão, amor e apreço, o DNA aparentemente relaxou, mantendo seus filamentos mais esticados e tornando-se ligeiramente mais grosso. No entanto, em contrapartida, quando os sentimentos foram de raiva, medo ou estresse, o DNA comprimiu-se, tornando-se mais curto e, inclusive, apresentando a anulação de muitos de seus códigos. Possivelmente, explicando desse modo porque, quando sentimos emoções consideradas negativas, o nosso corpo reage desconectando-se. Ao passo que, quando permitimos a fluência de emoções positivas, justamente o oposto acontece. Intrigados com os resultados obtidos, estes pesquisadores decidiram, então, repetir a mesma experiência, só que agora com pacientes soropositivos. Neste outro experimento, com portadores de HIV, verificaram, sobretudo, que os sentimentos de amor, gratidão e apreço, inesperadamente, propiciaram respostas de imunidade até 300 mil vezes maiores do que as obtidas no grupo controle. Sendo que, segundo esses pesquisadores, essas alterações emocionais foram ainda mais além do que meras manifestações eletromagnéticas, uma vez que os indivíduos que sentiram amor realmente modificaram a estruturação do seu DNA. Entre outras possíveis conclusões, esses resultados sugerem que o corpo e a mente estão interligados, com influência direta de um sobre o outro, por meio das vibrações. E você, também acredita que os nossos sentimentos são capazes de alterar o nosso DNA? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!